Olha mais um aí no repertório Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado não põe que é só pegar na marcha ré Minha nega tem um casca, o bicho ruim de pegar Quando ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado não põe que é tão, empurra Então empurra, vem, vai Empurra, empurra no capô de roscapela Empurra, empurra no capô de roscapela Se o casca não pega, empurra, vai Então empurra, vai, Rodrigo Rocha, vem Eita o empurra, eita meu No meu salinhão de férias Renatinho, meu querido, olha o suígo Vem, tá com pau Olha o suígo, olha a batrinha Bora meu parceiro, o caceteço, mora na Bahia Minha nega tem um casca, o bicho ruim de pegar Quando ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado não põe que é só pegar Na marcha, minha vizinha Põe um curso, não é? Ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado não põe que é só pegar Então empurra, vai Então empurra, vai Empurra, empurra no capô de roscapela Empurra, empurra no capô de roscapela Renatinho, eu vou mandar te segurar na sampona Aí tu capricha, viu? Vem comigo assim, ó, vem Então empurra, empurra no capô de roscapela Empurra, empurra no capô de roscapela Empurra, empurra no capô de roscapela Se o buscão não pega, nós vamos dele na baguela Então empurra, vai Empurra, empurra no capô de roscapela Empurra, empurra no capô de roscapela Se o buscão não pega, nós vamos dele na baguela Bora meu parceiro Gabriel Brito Paredão da cursão, já me esculparei não Bora meu parceiro Com som, paredão da banca, tá com nós S10, o papai chegou Ha, ha, conta pra focar seu doidinho É, é, alô Rodrigo, gravações Estamos ontem mesmo, nós pagamos Essa musgão da piricina, nós parceiros Geraldo Produções Artur dos Poices, isso goiaba de Morelã É pra balançar, galera de Morelã Eu tava lá em casa quando o celular tocou Era uma lourinha me falando de amor Eu tava lá em casa quando o celular tocou Era uma lourinha me falando de amor No outro dia ela tornou a liga Eu viajei e esqueci o quero lá No outro dia ela tornou a liga Viajei e esqueci o quero lá Ele insistiu minha mulher quem atendeu Quando cheguei em casa e o couro comeu Ele insistiu minha mulher quem atendeu Quando cheguei em casa e o couro comeu Ela batia, ela batia, batia o pó tremia Ela batia, ela batia o pó tremia Ela batia, batia o pó tremia Quanto mais o ré em gritava Era que o cacete batia, papai Olha que eu tava lá em casa quando o celular tocou Era uma lourinha me falando de amor Eu tava lá em casa quando o celular tocou Era uma lourinha me falando de amor No outro dia ela tornou a liga Eu viajei e esqueci o celular No outro dia ela tornou a liga Viajei e esqueci o pé do lar Ela insistiu minha mulher quem atendeu Quando cheguei em casa e o couro comeu Ela insistiu minha mulher quem atendeu Quando cheguei em casa e o couro comeu Ela batia, ela batia, batia o pó tremia Ela batia, ela batia o pó tremia Ela batia, batia o pó tremia Enquanto o matone gritava, mas o cacete batia, ela batia, batia, batia o patremia Ela batia, ela batia o patremia, ela batia, batia o patremia Enquanto mais o rei gritava, mas o cacete batia Enquanto mais o rei gritava, mas o cacete batia, ela batia, batia o patremia As meninas tão descendo e os caba tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Gostou putina de couro com sua pâneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas já no chão Desce do cavalo, vem Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Gostou putina de couro com sua pâneca na cabeça e as minas já no chão Tocou no paredão, meu teclado é diferente Chegou para agitando, meninas em la creche Já começa a rebolar, é na pegada do vento Pisadinho e bandeirão, saluda o MFA Eu quero ouvir os amigos do paredão Vem, assim, vai, do MFA, vem Vem, só pra mim, meu teclado é me pá, do MFA, tu é do é Só foi mimir, 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 mimar Jovem, trigo, gravazões Alô, gordinho do paredão Bora com o povo da bodega Alô, Gabriel Brito, paredão na condição Esse é diferente, esse é moral E o garoto se eu quero ir Alô, gordo do paredão Olha o swing, vem Vai, vai, vai Olha o swing, gole a batida Só que essa mão é o genativo do trecado Alvin passou Olha o sucesso, vem comigo assim Ela brigou com o love, foi pro choro O Samuel Alves Vai na PT, coitadinho do namorado Por isso que com cerveja ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Ela brigou com o love, foi pro choro O Samuel Alves Vai na PT, coitadinho do namorado Por isso que com cerveja ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Tá biba, 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 vem, vai Tá doida, 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 doida Tá biba, 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 biba Tá doida querendo tirar a roupa Tá biba, 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 vai, vem Tá biba, tá doida, vai Olha a biba, 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 biba Tá biba, tá doida querendo tirar a roupa Não tira não, Rodrigo tá de olho Tu quer forró? Então, lá e vai Olha o swing, olha a batida Isso aqui é essa mal, menina Tá com o pau Olha o sucesso Sua música, mano, gana Ela brigou com o love, foi pro show do Samuel Alves Vai dar pra ter coitado e não dá moral Por isso que com cerveja ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Ela brigou com o love, foi pro show da pegadinha Vai dar pra ter coitado e não dá moral Por isso que com cerveja ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Tá biba, 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 biba Tá doida, doida, doida Olha meus swings de velho é de Renatinho, meu querido Vagabundo, vai, vagabundo, vai, vagabundo, vai, vai, eeeh Você quer forró, eeeh, 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 eeeh Sua música, mano, gana, sai do sucesso Tá do sucesso Isso é fome, pesadinha, Renatinho, teclado, ao vivo pra todo o Brasil Ó, filha e se da família Ribeiro Que tá lá no sul do país Tá me não esquecendo que tem Morelândia também Eu não larga, eeeh, e eu não largo ela Ela não larga, eeeh, e eu não largo ela E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela A boca é da minha mulher Sei que eu não valo nada Hoje vai rolar é briga Quando eu chegar em casa E toda briga chego bem, pesadinho dela Chamou ela de benzinho Ela vem me abraçar Mas ganhei E eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo dela E quando chego lá em casa Oh, oh, vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Mas Lousana e a galera de Morelândia Salou junto e misturar Alô, galera do Paredão E Célio Rodrigo, meu parceiro Divulga nós todo Dono de Paredões aí Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga teu E eu não largo dela E quando chego lá em casa Oh, oh, vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela Porque da minha olha O tono não rola em nada Hoje vai rolar é briga Quando eu chegar em casa E toda briga chego bem, pesadinho dela Chamou ela de benzinho Ela chega e me abraça Ela não larga teu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa O que? Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa 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 Olha o velho no meio do salão, uma gatinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer e o pianto do velho começou a engorrecer Olha o velho no meio do salão, uma gatinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer e o pianto do velho começou a engorrecer O pianto do velho quebrou e o pianto do velho Travou e o pianto do velho Olha o soninho, olha a pegada do rei A pisadinha mais pensando que meu perno é burro Bora balançar minha galera ali morena Olha o velho no meio do salão, uma movinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer e o pianto do velho começou a engorrecer Olha o velho no meio do salão, uma gatinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer e o pianto do velho começou a engorrecer Travou e os pinhaço do velho Travou e os pinhaço do velho Olha o soninho, olha a batida Renatinho dos teclados, Samuel Alves Repertório novo Sem saber onde eu vou estar Eu vou estar no bar, eu vou tomar uma Penso em você, aí eu pego mil, duas Eu vou estar no bar e também na vaqueada Ganhei o primeiro lugar no meu cavalo mangalá E você pensa que é fácil me esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser Foi terminou comigo por uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Eu estou aqui pra me recuperar Saber onde eu vou estar, eu vou estar no bar, eu vou tomar uma Penso em você, aí eu pego mil, duas Eu vou estar no bar e também na vaqueada Ganhei o primeiro lugar no meu cavalo mangalá Eu vou estar no bar e também na vaqueada Eu vou estar no bar e também na vaqueada Eu vou estar no bar e também na vaqueada Ganhei o primeiro lugar no meu cavalo mangalá E você pensa ao vivo, ao vivo Alô paredão da mídia E você pensa que é fácil me esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser Foi terminou comigo por uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Eu estou aqui pra me recuperar Saber onde eu vou estar, eu vou estar no bar, eu vou tomar uma Penso em você, aí eu pego mil, duas Eu vou estar no bar e também na vaqueada Ganhei o primeiro lugar, vem Eu vou estar no bar e eu vou tomar uma Penso em você, aí eu pego mil, duas Eu vou estar no bar e também na vaqueada Ganhei o primeiro lugar no meu cavalo mangalá E você pensa que é porrada É pra tocar nos paredões Diretamente por Irlandia, pra todo o Brasil Surigão, Surigão Essa daqui é pros caba da Ipioca, viu? Só virando um copo Bora galego do paredão, vira o copo pra nós A tampa é levantada e mulher dançando piseiro É bem ali, no meio do desmantelo A tampa é levantada e mulher dançando piseiro É bem ali, no meio do desmantelo A picanha tá no fogo Bebeja tá gelada, eu não quero saber de nada Hoje eu tô de folga 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 Não tô nem aí Tô só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Tô só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Tô só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Tô só virando o copo Olha que a tampa é levantada e mulher dançando piseiro Eu bem ali, no meio do desvanteiro A tampa é levantada e mulher dançando piseiro Eu bem ali, no meio do desmantelar A pequenha tá no fogo, a cerveja tá gelada Eu não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, a pequenha tá no fogo A cerveja tá gelada, eu não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô virando o copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô virando o copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só virando o copo, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo, tuas testes aí galera de Arioque Meus sobrinhos que tá aí, de Morelândia, no sul do país Só virando o copo Será que cê chegou voando, mas eu não me aviso em você Me belisca que eu tô sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar É meio caminhanado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminhanado pra amar Ah, e quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem E chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem E chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem E chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem E chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um bem agora, hein? Alô, zó minha turma, tô segurando bem Agora nós, galera, eu tô em lá, já Alô, graneta, alô, noco Tamo chegando, tamo chegando Olha o som, hein? O som, vale, nós Divulga essa daí de tono pisadinha Enreda com os teclados, viu? Essa daí já tá pipocada em todo o Brasil Essa é pras mulheres desmanteladas Mulher desmantelada, ela gosta de pegada Mulher desmantelada, gosta mesmo é da zoeira Aí tô pouco, velho desmantelado Porque eu não ligo pra nada, sou o rei da bagaceira Ligo na fé que eu peço logo uma cerveja Um litro de piota, whisky, red bull Chegue pra cá, mulher desmantelada Eu sou o rei da pegada e quero ficar com tu Mulher desmantelada, ela gosta de pegada Mulher desmantelada, gosta mesmo é da zoeira Aí tô pouco, velho desmantelada Porque eu não ligo pra nada, sou o rei da bagaceira Chego na fé que eu peço logo uma cerveja Um litro de piota, whisky, red bull Chegue pra cá, mulher desmantelada Eu sou o rei da pegada e quero ficar com tu Puxando o folo, meu rei na dor É só no sol, hein? Você já sabe, respeita a pegada do rei Essa daqui é pra balançar o Brasil em peso Mulher desmantelada, ela gosta de pegada Mulher desmantelada, gosta mesmo é da zoeira Aí tô pouco, velho desmantelada Porque eu não ligo pra nada, sou o rei da bagaceira Chego na fé que eu peço logo uma cerveja Um litro de piota, whisky, red bull Chegue pra cá, mulher desmantelada Eu sou o rei da pegada e quero ficar com tu Mulher desmantelada, ela gosta da pegada Mulher desmantelada, gosta mesmo é da zoeira Aí tô pouco, velho desmantelada Porque eu não ligo pra nada, sou o rei da bagaceira Chego em Moremã, eu peço logo uma cerveja Um litro de piota, whisky, red bull Chegue pra cá, mulher desmantelada Eu sou o rei da pegada e quero ficar com tudo Essa é pra balançar, meu Renato Alô, Samuel Alves e Rodrigo Tecla Olha o swing novo Essa é pra mim o Vaqueirama Tô sofrendo por ela, sou louco por ela Paguei o meu gibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Foi numa vaquejada que eu te conheci Eu tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente que conquistou o Vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais dinheiro E terminou a vaquejada, eu fui procurar ela Amor, a primeira vista que cruza mais dela Mas quando eu encontrei de uma decepção Aquela morena linda é namorada do patrão Tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela E a vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela E a vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Foi numa vaquejada que eu te conheci Eu tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente que conquistou o Vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais dinheiro E terminou a vaquejada, eu fui procurar ela Amor, a primeira vista que cruza mais dela E quando eu encontrei de uma decepção Aquela morena linda é namorada do patrão Bem, eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela Olha que a vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela E a vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Alô, meu parcaras Freitas Alô, a trova de racó Diretamente de Morelândia Terra do Mel, patrota Galera de Granito, alô, Fodocó Sucesso Ha, ha, nega Isso aqui é Samuel Alves Renatinho do Zé Claro Telefone para contados 8, 7, 9, 9, 60 9, 9, 4 É o telefone do sucesso Ha, ha, ha Bora meu parceiro Rodrigo Gravações Vem comigo assim E passa a mão no boi E passa a mão no boi Quando tá na balada Ela passa a mão no boi E passa a mão no boi E passa a mão no boi Quando tá na balada Ela passa a mão no boi Ha, ha, ha Tu quer swing? Aqui tem É Samuel Alves Renatinho do Zé Claro Menino Olha o swing papai Bora meu parceiro Guga C. Desumoral da Bahia Tá ruim, eu tenho bem coragem Vem, vem Vem, vem 者, bom? Ela tá Sport 입 Pode ser no meio da rua Pode ser dentro do bar Tá ruim, vai igt sizing? Outro Como é que apageia do corner? Do lado Você tem na bars A mulher dele tá chegando agora, diz que tava na fazenda, dando de comer o garoto A mulher dele diz que tava na... Ó o swing, ó, vem, vem E passa a mão, vai, vai E passa a mão no boi, e passa a mão no boi E passa a mão no boi, e passa a mão no boi Quando... Ai meu Deus, véi E passa a mão, swing, vai E passa a mão no boi, e passa a mão no boi E passa a mão no boi, e passa a mão no boi Quando tá na balada ela alisa Vem, tá culpa Olha o suíço, olha a bateira Alô, gordinho do paredão, batendo o creme de artagulão Alô, é lindo do paredão, divulga mais aí Vem, vem, sua música, bom, eu vou É o saio do sucesso Quando tá na fazenda ela tá alisando o gado Quando tá na balada ela tá alisando o gado Pode ser no meio da rua, pode ser dentro do bar Ou na esquina, ou em qualquer lugar Pode ser no meio da rua, pode ser dentro do bar Ou na esquina, ou em qualquer lugar Se tem rodagem amigo tá rolando o papo Tá rolando resenha, falando sacanagem Se tem rodagem amigo tá rolando papo Tá rolando resenha, rolando sacanagem A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda, dando de comer o garoto A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda, dando de comer o garoto E passa a mão, vai, vai, vai E passa a mão no boi, ha, ha, ha Ei, dá pisadinha diferente Vem, vem E passa a mão no boi, passa a mão no boi E passa a mão no boi, passa a mão no boi E passa a mão no boi, passa a mão no boi Quando tá na balada, ela passa ao swing Ah, ha Oh, olha o referente Isso aqui é samba, o menino Fala Galerinha das campi já tá com nós Vem, vem, vem Acabamos de outro dia pra chorar Vem, vem, vem Olha o swing Renatinho dos teclados Samuel Alves Sou dos paredão Alves Assim Eu volto becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou pavela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Jorinha do olho azul E o impasse é o pai dela Só porque o soneguinho morou no barra aqui Fazer a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Foi falar pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza Que é você E se quiser casar, eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala Pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza Que é você E se quiser casar, eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Olha o swing Essa é pra tocar nos farelões, a roupa, a visão da mídia Ó, tô pegando de vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, dorinha do olho azul, e o imparço é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquim, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje é lá, vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje é lá, vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Foi falar pro teu pai que eu não quero dinheiro, e que eu já tenho uma riqueza que é você E se quiser casar o caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, e que eu já tenho uma riqueza que é você E se quiser casar o caso, vamos brincar de amar somente eu e você Rodrigo Gravação, esse é moral Aleu Jamil, pro paredão Gabriel Vitor, esse é do papai chegou Essa é pra tocar nos faredões, é assim Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e vem Olha o som, vem Olha o som, vem Renatinho dos recados, o meu alvice, ele chorou Olha o som, vem Olha o som, vem Acha, moleque Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e dando beijo na morena Esse é o Swing Dovo, Rodrigo Travações Alvivaço Alô Jamilz do Paredão, Gabriel Brito Alô Tossom, Paredão da Manga Essa ideia do rapaz chegou Vida de vaqueiro boy É na fazenda de grande leite do gado E dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando leite do gado E dando beijo Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando leite do gado E dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando leite do gado Assim Essa morena é filha do fazendeiro Que também tá na fazenda e tá curtindo Com o vaqueiro Essa morena é filha do fazendeiro Que também tá na fazenda e tá curtindo Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leite do gado e dando beijo na morena Foi pisar e a swingada É estouro dos farinões, bota pra tocar Foi vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leite do gado e dando beijo na morena Esse é o mais novo sucesso Nasci no teclado, no meu alviz Somos farinões Alô, só meu parceiro, o velho Rodrigues está com nós Galeco, farinão E touro